Uma hora das melhores rimas perfeitas aqui no canal RimaSlog HD rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá né rapaziadinha? É igualzinho, moleque, você vai voltar pra sua casa no caminho. Caralho, moleque, você é mais idiota, olha o tamanho do seu crânio, não sabia que tinha usado a taça da Copa. Só que a Rima vai na sua cara, como você é carioca, é da Copa Guanabara. Moleque, só que pra mim você é bobo, já que você é carioca, hoje no seu corpo eu que boto fogo. Vem, 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 eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Ei, eu te amo a saco, não adianta se gastar, meu mano vai tomar um pau, já mandou três de Madorosa, você quer musiquinha ou quer pagar direito autoral? Vou arrancar meu dente esse MC. Ah, coitadinho desse cara aqui. Aê meu mano, eu tenho argumento, quer começar a arrancar meu dente? Espero que você tenha em muito tempo. Ele falou que o Johnny fala demais, eu sei que você não é o cara sagaz. Eu não falo nada, eu sou MC, eu sou o maior campeão do tanque, eu não falo, meus títulos falam por mim. Bem diferente, vai me signar na minha frente. Ah, e vai fazer o quê? O que você vai fazer se o tú não desce o tal do Clark pra te defender? É, é, é. Vencer o! Vencer o! Vencer o! Não adianta querer ser engraçado, Mick Jagger, você não se quer e no rap zoado, você vai ser, mais do que alombrado, porque o papo é sério mano, agora eu puxo a rede, eu tô em seu arrombado. Segurando, porque tá que toca no rap e o plano é deixar você no estado até em choque, eu sou insano. E eu não passo pano Se passar um pano pra esse mano Eu tô vendo o pano rascando Quebrada, não arruma nada Cê veio lá da leite Mas cê vai ter uma triste pra sua quebrada Tira esse gorro que cê toma muro Nem que cê é puro Eu te mato que agora eu já sou um duro Que para, porque eu na caminhada Cê não arruma nada Porque cê sabe rico para as multidões Tô perante vários campeões O equilíbrio místico não vai sair da caverna dos dragões E aí, para nós Bota na aldeia Lá pra verga do dragão que ele fala no improviso Tá tranquilo na minha mão Que ele vai correr perigo Sorri mais que sumado na arte do improviso Acharam o final, mas é o fim É o penatismo, eu declamo Tô falando que ele enqueceu Quando o dinheiro vai se destruir Cê fala do de quem? Aqui nessa postura Cadê meu cigarro? Tô com o fluente, pintura É só não, não segue Algo animado, você vai cair por terra Fala de de quem? Tô surreco, amor Mão difícil aí, mamão, você responde Tchê Ai, puta Tá suave nem volta agora Que eu chego pra completar Vou botar passando na lente É um burro da cicatriz Mas o criminal odeia tudo Aí eu tô feliz Última batalha da primeira fase É É onde eu me conselho Pra p***ar a minha melhor frase Não importa o que aconselha A adulta cabeça Porque eu faço a melhor da noite E hoje a morte Ela vai trazer o microfone Ela não vai ricações É por isso que eu olho pra sua frente Você sabe que eu sou inteligente O talento é alto Piso no papo e piso na sua mente Nego Você sabe que eu tô sem medo Você sabe que eu matou no ataque É como se fosse a última da noite E o início do massacre Calma Eu só tô enfeitando Tô vendo se minha mente tá boa Pra eu chegar calmo Improvisando E se eu não tiver bom agora Calma Que eu melhoro depois Porque primeiro eu construo o trato Pra depois botar meu feijão e o arroz Eu sou um ataque Reconsciente Bem formulado Bem estruturado Tem um alicerce Tem parede Tem pegado Isso é uma construção linda e perfeita É por isso que minha rima é linda Minha casa já tá pronta e perfeita E a sua cara vai ter minhas boas-vindas Passou ao dia inteiro falando que ia pisar em mim Eu concordo com você Você pode me pisar sim Mas não esquece Eu sou artista E também sou MC Uva Se você pisar Vai ter vinho Por você engolir Eu vou te pisar Não vai adiantar nada Eu sou de risada Eu acho na cara Agora não Manu Não se prepara Ele fala Ele tem uma casa Porque agora O ritmo do mal Até porque Se você tem uma calça Você é a construtora Se você tem uma alta Então Eu vou detonar Vou bater em você Dizem que vai melhorar Que ele veio pra crescer Agora eu te mostro Que é ter um real talento O papo eu já subo Sem acabo 200% E mais em 3, 2, 1 É a contagem regressiva Como você mesmo disse E hoje a gente tá aqui Pra mandar o papo reto Não é gíria de aleto É sem disse e me disse É sem choro nem vela Sem bafafá Sem mimimi Porque a gente tá aqui Pra fazer esse free Não sei se você entende Porque você é de favela Que nem eu E sofreu todas as coisas Que eu sofri Então a gente tá aqui Na mesma luta Não vai ter ninguém Se rebaixando E nem se redimindo Porque a gente Não deve nada Para ninguém Por isso que a gente Tá aqui pegando E construindo Como se a gente Fosse Niermaier Mestre da construção Meu verso tá concreto Essa é a improvisação O Lion tá chegando Fazendo essa sessão Que é boa de perder Pra se falar os palavrão Porque não vou No palavreado De baixo calão Inatureza explícita Tipo no seriado Cris O Bang é louco Fazendo meu freestyle Aproveitando a oportunidade Então eu tô feliz Mas eu Já percebi Que você tá Na minha frente E não tem medo Isso mesmo Que eu te aconselho Você falou de cutucar Ouça com a vara curta Mas agora Eu te explico Qual o final do enredo Você não entendeu Sua rima prolonga Por isso mesmo Que agora É songa-monga Na minha frente E eu não tô cutucando Com a vara curta Eu te cutuco Com a punchline longa Por isso mesmo Que não importa Na verdade Sua cara Ela vai ser amassada Você entendeu Que a minha luta É a mesma que a sua Porque nós dois Viemos da mesma quebrada Não a mesma quebrada Mas que sobra a mesma coisa Por isso mesmo Que eu falo Que a rua é nóis Essa é a diferença Que a gente não vive A mesma coisa Por isso que eu aumento Minha voz Mas Não é pra redimir Só que parceiro Você entende Que o que eu faço É R.A.P É que eu descobri Que às vezes Para subir numa batalha Eu vou ter que Simplesmente pisar em você Mas Continuo sendo underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental E o conhecimento A visão que eu passo Pra vários É que ser underground Não é usar óculos de degrau Pô, maneiro Só bora Pedrinho versus Zuluzão Bora Vai dar o braço Então toma cuidado Certo filhão Cê acha que cê tá peitando demais Isso aqui é zuluzão Então toma cuidado Cê não tá entendendo Essa estrada de novia Daqui a pouco eu te mato Cê vai pedir um fixo Só que eu não escuto a sua guia Sabe que é nóis que mata Daquele jeitão cachorro Daquele jeitão cachorro Daquele jeitão cachorro Cê sabe que é de um seu pescoço De novo Isso aqui é do de lobo Ele fala Mas eu vou te matando Molequinha Agora estou Fogando com a vida do Zulu Como se eu fosse outro MC Mas o problema é que é Só você tá sabendo latir Mas tem que saber o tamanho aqui É, o bagulho é pra cd Não adianta latir Se cê não vem pra morder Já é que o bagulho é doido Mano, por isso agora eu te desespero Antes era prata no braço Porque era peso Já é prata no meu pescoço Porque eu quero Ô, me diga a foda meu filho Que que você tá falando Ô, sempre é a mesma coisa Que eu tô improvisando Tô te ensinando Sabe que eu falo o bagulho Mano, esse é meu desempenho Não fala da minha presença A presença é tudo que eu tenho Que isso é foda Continuo rimando e mostrando Como é que se faz na roda Por isso que eu te falo Mulan que você é fraca É um fiasco Eu te trago a nevasca Pra mostrar que cê achou o carrasco Toma seu biquinho Você não faz rir E agora você se acostuma Na batalha você não arruma Percebi que eu venho do gueto Sem o barreto Sem da porra nenhuma Eu vejo o beat Mas tem que eu Começa já virando O corpo desse cara é fraco Já tô amassando Guri, você sabe que cê não teve Qualcidez Eu mostro que tudo Que nós tá fazendo Mano, você nunca fez Já que você é o guri A sua rima já veio à toa Hoje eu vou fazer chover Ponte na sua mente A terra da galoa De frente comigo Eu te mostrei Qualquer zona de conflito Guri Cê é a pena que na minha frente Tenta Mas cê não tem o camarito Pra mim você é só o pivete Meu flow hoje vai se tornar canivete Cê falou que o guri não tem constância Acho que alguém tá sem internet Por isso que hoje eu te bato Você não entende? Mano, é sem caô Aí Barreto Melhor você enxugar o seu saco Porque eu tenho a M e babu Cê não tem o barco Cê é de mim Eu sou seu oponente Não tô falando de outro cara Eu tô rimando sorridente Contra você Que respondeu meus ataques Mas agora você fica numa friaca Você não se destaca Respondeu só com rima fraca Do que que adianta? Eu sou a própria resposta Pra sua rima bosta Do que que adianta? Eu como quieto Por isso nós almoça e janta Do que que adianta? Cê fazer um monte de cristal e arresmo Corpo vira torresmo Por isso agora meu mano Não perde pra mim Você perde pra si mesmo É muito da hora Ele pensa o que eu vou falar? Ah, já sei na moral Eu vou falar do Barreto Se for um oponente Um amigo, um rival Eu queria falar de você Agora aqui Vê se você situa Mas antes de eu falar Alguma coisa pessoal De você tem que ter Tua história na rua A cada hora Cê tem então apresenta Ao invés de falar Da vida dos outros Senão o guri te aposenta Aí, tá vim? Eu sei que a gente Vem de um lugar Escondido da cena E pra muitas pessoas Não se são vistos pelos vídeos Pode ser um problema Só que mano Isso eu sou especialista Melhor é a pior Sempre o seu ponto de vista Tanto que na competição Eu faço tanta visão Que eu tô parecendo Um oftalmologista E nesse caso Eu não atraso Mas eu podia fazer Uma comparação Da minha e da sua região Eu sou da fechada Mas eu rico Que interior do coração É a coisa que eu estou fazendo E hoje a história se repete Mas independente da numerologia Outra ideologia Pra matar esse pivete Desde 2017 Em todas as rodas culturais A gente tá transmitindo a visão Para todos os senhores De uns anos atrás Só que agora Eu sou tão coerente O tubarão é tão inteligente Começando oito anos atrás Vai pensando em milênios à frente Essa é a vida que eu falo Você viu que nenhuma rima minha foi vazia Porque sabe que eu tenho isso tudo Tenho conteúdo Eu só gritaria Eita porra Eita porra Para que você conseguiu o direito de resposta Moleque doido Vai pra cima Caralho Vem 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 Bota ele Ok Bota ele Ok Bota ele Aham Bota ele É Ah Firmeza É É É satisfação rima com o tubarão E eu sei que vem do interior E faz a rima de coração Mas sabe qual a nossa diferença Eu provo que você é vacinão Eu fico a homologista Você conserta Luta vim Passa a visão Você entende Hoje eu te mostro Você tá ligado Falo pra tu Interior eu sou piracicado Hoje o tubarão vira um pila no cu Ei Pois eu te boto no som Você não vê a luz do som Porque hoje eu te gringo Como se fosse futebol Você não consegue Você tá ligado Hoje você toma no cu Vim do interior pela seletiva Você só seletiva do Red Bull Então toma Tô 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 Não tem maldade, você tem piripaque Eu tô achando que você é o Chaves e de verdade vai entender Por isso mano, sua rima é feia Que na rima você é a chave delante E o Kloy vem o seu chave da aldeia Vai um rap Hã? Rimas e três 3, 2, 1 Fim disse que vai ser importante pra mim, meu irmão Única coisa que eu faço É o campo de um freestyleiro Caminhando na esquina e decorando a rua Com um freestyle que é mais verdadeiro Boa noite, vai gerar o acesso aqui 3, 2, 1 Viva! 45 segundos latino não vai dar Guir que assassina Desbaixa o atestado de óbito Mando minha tag e nós assina Pô, cê vai entender que a vacina cê Não entendeu pela ordem, pois Você é o cachorro que late, eu sou o cachorro quieto Mas cê que te morde, por quê? Cê vai entender que pelas horas eu vou ter que brincar Tô sempre observando, meu mano Tô no cantinho e no outro patamar Por isso que agora eu vou te falar O seu corpo vou jogar para lá Eu ataco e é uma vez só Sem reja o dente, eu grudo na jugular Pô, cê vai entender meu mano Por isso que agora botei na colheira Tô rimando, mano a sério, mesmo que parece Essa aqui é brincadeira, pois Agora mano, o que você faz é só deprimente Eu tô levando uma coluna super sério Eu só tô brincando aqui nesse copo com a sua mente Pois, eu potei uma semente Tô postuando a cada virada Eu não vi nada, desses caras que só falam Mas não arruma o rima intercalada Eu quero ver se você é o bonzão Você não é o tal do Julozão? Então ao invés de latir igual de uma cadela Monta uma construção, pô! O guri amassou rapaziada O guri amassou assim disso Se inscreva no canal hein, deixa o like Bora! Um, dois, dois, três, dois, um Viva! Bom, resolvi botar uma construção E também ter a minha disciplina de tanta construção Que eu fiz, eles me chamaram de nemlar da rima Tudo que eu fiz foi mais óbvio Então você tem que entender o contraditório Eu sou o cachorro, dozei na sua jugular Arranquei a cabeça e melório Não tem como você pensar Você sabe que agora você trocou a solução No próximo ao testar do dia O que eu faço é só assinar o seu cachorro E no final de tudo você sabe Que eu tenho a disciplina só pra competar Ou no compressor eu virei no calcão Joga na terra por cima E meu dedo não posso ser peitado Tudo que eu faço é mais consciente Sei que eu sou um cachorro E as vezes eu posso até arranjar meus dentes E um dia eles falaram pra mim Que eu era um cachorro que era de raça De tanta raça que eu tenho Eu sou cachorro que leva comida pra casa E o que eu sou o cachorro que leva a comida pra casa Sabe que agora o hortac é confiso Tô arrancando tanta part-line E daqui a pouco arranca o denticismo Só que eu não sou criança Tristalha minha implosão Na verdade Olha como que eu faço no beat Meu mano eu te bato no peço popit Você vai aprender Ei! Sabe porque eu tô encaixando no beat Fazendo com meu coração Você é Apollo Eu sou Apollo Creed Vou te chutar pra estratosfera E causar sua explosão Já que você não entende o que eu faço Na verdade poesia Te bato Luther King Eu sou com a Tony's Creed Eu tô te amassando Dentro desse ringue Sabe que eu te amasso Então agora volta e não se esqueça Hoje eu tô inseguro Vou matar meu medo pisando na sua cabeça Já que isso você não entende Na verdade esse é o pop-it Eu vou te dar uma aula de moda Já que você não tem salsa Não tem gripe Você não tem suegg seu bivete Na verdade agora cê é a certeza Apolo vai ser um prazer te matar Sua cabeça vai parar na panteja Cê não deu show Deixa que o Apollo faz até em braile Quando ele fez a rima pesada Você sabe que é tudo de freestyle Ele falou que ele é o Apollo Creed Mas não mandou nenhuma punchline Mano, pelo amor de Deus Como que você quer ser lutador Se você não tem uma linha de soco Eu tô entre os meus Você tá ligado que quando a rima Que eu ergo outro Ele falou que o Apollo não tem salse Ele falou que o Apollo não tem drip Mas eu tô pisando em MC falso Que eu tenho mano é rima de sobra no beat Coisa que você não tem Cê não vai além Cê tem salsa, tem drip, tem swag Mano, você nunca tem rima Fazer as que o Apollo faz Você nunca consegue Mano, quando o Apollo faz a rima Você tá ligado que eu não preciso de Dureg Já que eu não me aproprio mais fazer minhas rima Antes da Sabi que o Gomes conspira Eu sou de passagem, não apreço fixo Por isso mesmo que a rima não é feia No solgar eu virei o Naruto mesmo Sem a fé eu levei a aldeia Viu? Nossa diferença, eu tô na função Eu faço o Young Kid, campeon Bonecos não controla o meu coração Eu não controlo a nação Por isso eu tô bacana Barcelona não tem elenco Mas a minha meta aqui é acabar com o racismo na Espanha Se ele não cumprir é o teu verdade Gomes amassou rapaziada Gomes amassou Ele domina a virada do beat Eu viro o pescoço de MC E nesse beat Você não pira Tô no pipe Na virada de beat Eu prefiro o seu Amiri Esses manos são a rekaide É por isso que você se fode Sabe que a sua rima é feia Amiri é um dia de injúria O Gomes é um dia de ganhar a aldeia Rimas em 3, 2, 1 Cê falou até do Gara Cê sabe que eu te mato, isso aqui é o pódio O Gara ele demonstra amor, eu demonstro ódio Sabe porque na base, na disciplina Naruto raposa de 9 caudas Eu com 9 rimas Então Cê sabe que cê falou até do Kratos Isso não é Esparta O pé vai no seu peito Então seja sujeito A cobrança alheia Ele é o fantasma de Esparta Eu sou o fantasma da aldeia Cê sabe como funciona Por isso que agora Sabe que soluciona Sabe porque Volta a casa cedo Vira o meu pescoço Eu sou o demônio Que o exorcista que tem medo Então Cê sabe muito bem que tá na escolha Contra mim Gomes Pode fazer sua escolha Você falou Naruto Cê até saiu da bolha Eu faço rap pra tirar os menor que tão na aldeia da folha Vamo assim Vamo assim Vamo assim Boa noite pra geral Boa noite pra geral Carache maneirão né véi É pra bater no neo Não cumpri o papel Ele sai esquartejado Pois eu sou sotorio Independente da direção Cê para no chão Porque se tem um lugar pra tomar Ju e você Vai ser no cu É porque Mas somente ela nunca pensa E tô sem ofensa propensa Se você não tá para ganhar Eu te decapito Hoje é o último habito Na partida é uma vida que eu vou tirar E olha só É como Shang Tsung Esse assunto agora Cê vira presunto Eu não presumo isso é certeza É Porque com certeza eu chego com a riqueza da alma Enquanto de rima tu traz pobreza Ele Bota a mão do lado do olho Quer brincar de professor Chave? É Cê entra na mente Duas mãos eu também entro Depois de entrar na mente A mente para no meu pé Sabe o que? Eu rimo com uma outra cidade É porque garoto que hoje você já apanha né Você nunca me ganha Isso é plena tranquilidade Eu não brinco Eu trinco Afinco rima no MC Porque não adianta que cê fale hoje Você já se cala porque não vai progredir Vamos começar assim Porque hoje eu vou jogar no canto Cê vai buscar igual Tafarel Olha Você me mandou tomar no cu Peter do busão Hoje eu vou tomar só Tinker Bell Já que seu nome é do Peter Pan Até amanhã Meu mano infelizmente você treme É por isso que agora você tá ligado Que eu te mato no improvisado E acompanho o BPM Hoje você vai virar meu fã Ele tá parado pensando que ele é galã Cê vai querer roubar minha alma igual Shatsuki Só que o último chefão da fase Chame de Shao Kahn Porque você sempre foi o MC Nutella Enquanto eu sou favela Depois que eu cortar sua cabeça Aparece o Brutality na tela E é por isso que agora mano você tá ligado Que você falou que a minha mente vai parar dentro do seu pé Você não manja do improvisado e vem cá Ninguém de pique dentro desse campo É um jogo igual grip VeICO Para a geração e não ver Sandor de ciclo Otário de Wado Agora Falele O丑 Porque que é walk Em gatã Os tri-feira Meu mano Você não iria Tanto que traga Você não falou Demi Meu akan Você confirmou Pode até faltar um A Mas agora eu vai puxar Porque eu chego em rimar Fica трат Que faz a grima é de improvisação E te imago é o reggae Essa porra é rock, ladrão E olha aquela mão Se eu te fico em rock, então já imagino, mano, que eu vou batendo Agora é tricolange, eu vou batendo Na minha mão você é o neném O pai é que é só ódio, fruta, nome não tem Então, sabe que hoje você apanha Sabe por que na base você me trocou, tá morto Por que leva o pi e eu nem sou cacaroto Se eu fosse copia, ponte lixo, eu tava no encontro Cê sabe como que faz, você joga, fica pra trás Você é o capataz, por que cê é um neném Eu vou a mais de cem, conteúdo que me foi E eu sei fazer também, só que eu te finalizei Me chama de sensei, o beat é que é de drill Cê se esqueceu que eu sou rei, então cê não tem, bro Cê presta atenção pra chegar no meu patamar Médicos, puta que pariu Manteu uma punchline na mágica, cê sumiu Fica de bater, você tá ligado, mano, que eu vou retroceder É o preço do decloide, eu vou improvisar no decloide Hoje eu te mato de braços cruzados Fica de bater, ponte tá ligado, agora que é só afário Entende? Agora eu mato esse oponente Quem tem, faz o músculo e a força vem da mente Sul que faz, que tem, não tem, não tem, não tem On imagine, um dos, dois, três One, um dos, três Amasso M, para da bandana, para dos Chines Para do meu Link, a quem se engana Eu já tô fazendo, say me assinino Ele atacou tudo do Brenos Por isso cê tem Billy Park Ou seja, se o Breno não existisse Esse comédia me ia ter ataque Tudo que você falou Foi da história que eu fiz Mas pena que foi, caô Negos são estrelos, yeah Ele fala de padrinho mágico Sem maldade, mano, aqui tá entendido Eu sou um broker, F de freestylenero Você é F de fudido Pega a levada que eu faço Te amasse, meu nego, você não entende Eu não sou um traptor, mas é o que te resta Só que Breno Zaguará te prende Tudo roxo, yeah, oh Saber, rima, é de certinho Tudo roxo, o seu olho fica roxo Eu tiro na cara, eu já mato o cuzão Breakout, tá ligado? Você é meu parceiro, é sério o penal da satisfação Você é o breakout, mas eu sou pretão Mas eu sou a luz e meio a escuridão Eu sou a luz que cê enxerga no final Eu sou a trator te batendo, mano Eu tô pela na cumpramão Você entendeu qual que é a parada, mano? Hoje você tá fudido Ele é conhecido por acertar o Trump Vamos fazer rima recente, meu amigo Só que sabe qual que é a diferença Truta, porque se que a sua rima é fraca O seu drop é igual o meu pente Tem bala dentro, só o meu que te mata Você entendeu? Você é meu que mata A sua bala eu jogo no chão E eu piso em cima É igual eu piso na sua cabeça E te mato na improvisação Você entendeu? Tô com a sua fita Cê gosta de flow, cê gosta de flutuar Mas é difícil Quando você parar de respirar E eu pisar em cima da sua jugular E aí? E aí? Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Vem! 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 Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Vem! 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 Você já se fudeu? Você já perdeu? Você não percebeu que você nunca leu? Você já entendeu que agora tu blackout na sua frente, na sua mente hebreu? Ele falou que eu sou a escuridão Ele é a luz, mas você se fudeu Opa! Se olha pra minha pele Quero vir achar um preto mais brilhoso mais que eu Você sabe que eu já vai se igual? Você falou que agora vou dar um preto Se falta você vai atirar? Ele falou que eu sou bom no trope Você já sabe que ia ter conflito Pai! Acho que cê tá enganado Um trope que encaixa comigo Mas essa parada eu te falo Você sabe que eu faço direito Você falou que vai dar tiro na cara Eu sou papito e só tiro no peito Até porque eu já faço o que desejo Até porque agora me defende Pai! Eu meto o tiro no peito Eu te pergunto, cadê seu colete? É melhor escolher a janela da alma Pois quando eu rimo negro eu desperto seus traumas Eu não sei o que cê tá sentindo no momento Qual a sensação de representar o movimento? Seletivas regionais, eu mostro minha face É o momento que cê sente o peso das minhas frases Olho pro seu olho, sinto o cheiro de medo Eu tô vendo que cê vai peidar pro barreto Porque cê vai cair aqui A abertura da noite E abertura de peito de MC Esse é o momento! Não que se age pra fazer minha rima Essa situação tá grave Sabe por que que essa batalha eu já ganhei? Porque eu sou vencedor no momento em que acordei Fazer frissalho nem é solta a boca nem que as palavras A minha rima é dentro de rima macabra Eu ganho no momento que levanto da cama E hoje é pela raiz que cê come cama Tá entendendo? Eu sou MC Pode olhar pra onde quiser Cê vai voltar pra mim É desse jeito Vou ressurgir Não adianta nem correr Não tem espaço pra fugir Peito de MC aberto mas eu sou intuitivo Seu peito tá aberto porque cê é receptivo Você foi isso o ano todo E é por isso tudo aqui agora eu te expondo Você é vencedor mas hoje eu já venci Porque eu já acordei e ontem eu dormi Eu tô fazendo um verso É tudo de improviso Deus me deu de disposição e o resto é comigo É dessa forma tudo que cê não vai entender Eu tô fazendo um verso cê somente se fuder Engraçado cê fala que cê vai correr de mim Eu faço um verso quem tá é o Galbim E pra mim parceiro isso não tem problema Use um monte um tapaço um carro desse Ayrton Senna Eu tô fazendo um verso é tipo uma corrida Independente de tudo do que eu falo na batida Engraçado que você fala de receptáculo Na batalha sou seu obstáculo Primeira vez que eu vim em São Paulo Cê me ganhou na estudante Só que na verdade eu faço Hoje eu mudo o ditado Nada vai ser como antes Sabe por que sem caô? Faço a rima que improvisou Então pode pá que eu era estudante Estudei tanto e virei professor Ah, moleque você Sabe que eu mostro agora sair da jaula Espero que você tenha calma Porque na batalha por hoje eu vou te dar uma aula Então vai entender que isso é verdade Aula de conteúdo e criatividade Pá tu entender que pá tu ganhar aqui em cima Meu parceiro é muito mais que rima E muito mais que vaidade Ah, mano eu posso acontecer Pode você tá ligado que eu vou além E se você sabe fazer rima Meu parceiro na sua frente tem um oponente que sabe também Ação Que enquanto você Porque que é sem estresse Eu vou te atacar Tudo que sobe e desce Cê vai conhecer O moço do DF Se eu travasse a culpa era do microfone Mas eu já mato minha fome Eu já conheço o moço do DF Mano o nome dele é Gomes Não é você Não é o Jeff É por isso que eu mato o Instagramer Hoje eu bato aqui nesse Jeff Porque eu te odeio como o Jeff Deber também Eu odeio todo o Jeff É por isso que pra mim cê é moleque Eu te bato aqui nessa levada Porque eu percebi que no seu blep Arrombado Tá parado É por isso que tá precipitado Esse desgraçado É professor É o professor alopado Só se eu te passo É por isso que eu tô no compasso Ele é professor de mestrado Quando a matéria é pro fracasso Tá entendendo? É seu cabaço É por isso que agora eu te passo E se eu tô no meio da pista E uma corrida Eu te ultrapasso E te mostro a minha PUNIMA E eu começo nessa Batalha de sangue Vou ter que derrubar O tal rei do tanque Pra mim tu já era Tu tá vendo quem projeta O rei do tanque Nunca vai valer É do melhor poeta Você já tá fugido Tá vendo eu sou estratégico Porque eu venho aqui Trazendo armamento bélico E no final das contas Você sentia crítica Você já tá fudido Porque a fiada é minha lírica Então, pera um pouco Você se engana Tu tá vendo Como é que o verso inflama Você tá vendo como é que eu Vou te afundar na lama Tá fudido Ô caralho Te corto com a katsuna E aí O que que fica Quem te fica Visão é machibate Quem é que fortifica Você tá no B.O. Olha só Você já era Tu tá vendo meu amigo Tu não me supera Você tá no B.O. E agora desanima Exército de homem Só e um poeta Com mil rimas Eu vou acabando agora com esse MC Quem tá parando aqui? Ele falou que vai acabar com o Rei do Tank Eu vou acabar com o Rei do Fogo com o Catupiry Tá ligado que eu vou acabar contigo, né mano? E agora eu vou chegar rimando Porque você tá achando que você é bom Mas eu tô ligado, mano, que cê não tem um som E não marca-se o nome de um Pokémon Vai fritulado pelo resto da doidão Que mano esqueci Você tá ligado, meu parceiro Que agora eu vou acabando contigo Eu sou verdadeiro Ficou falando todo o cara que ele era um poeta Cê não é um poeta Cê é um poeteiro Pótomos! Tá ligado, meu parceiro Que eu chego e esse é o conflito Só bora, rapaziadinha, deixa o like e se inscreva no canal, hein, ó bora Uma hora das melhores ribas perfeitas Dois, um, riba Com pelo menos o teu canelo, então é melhor você fazer isso Tacou a mão nas costas, esse é meu camarada Tacou a mão nas costas e também tá ciberna Pelo visto, falta uma caminhada Aê, humildemente Cê sabe bem que eu tô à frente na alveia E é por isso que você veio pensando Que tava anos à frente e no final tomou a PEA O Apollo colocou muita marra E falou que ia pegar um puro do meu trio A sua sorte ou o seu azar Que cê veio de sangue quente e o seu assassino é sangue frio 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 7, 1 7, 1 8, 1 5, 1 5, 2, 1 5, 1 5, 1 6, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 2 10, 1 Eu faço rap improvisado Ambiente de campo finado Se eu piso fica jurado Essa é a diferença do que eu faço aqui Se poder aumentar o mais Eu agradeço sim Realmente, hoje não se esqueça Eu sei o gosto do palco E minha sola sabe o gosto da sua cabeça Não fala o sol do que eu acho No beat eu me encaixo Coloca sua mão pro ar Sua moral tá baixo Você vai perder Eu sei que você tá preparado É como se fosse um diamante Pra ser lapidado Você vai ser bom daqui a uns anos Eu tô seguro Mas hoje vai perder Por um inseminador futuro Que vai tirar a tua vida Aqui nessa batida É papo reto e preso certo Se inseticida Como um crime embaixo do pé E eu é mesmo, só minha fé Eu odio, tudo me sou de pé Hoje te batam alguém qualquer Só me lembro que não te suporte Eu vou ser do Litoral Norte Eu sou do Litoral Sul Pra você Litoral Norte Mano, eu sou forte Sabe, não tem trote Como eu ouro um podcast No teu crânio eu dou um corte Não importa o que aconteça Mano, isso é comum 45 segundos Sem esse suporte algum Mentira, então, família Bora fazer o meu filho Ficar bonitão, checo Eu vou, 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 vou Porque eu mostro o que eu sabia Surjeitos negros Eu vouto no terceiro dia Excito, jovem, acalha na bora Eu faço ver, mas Não existe um mental, já que eu sou caixada, só se um instrumental, atropela o seu corpo e depois chamo no grau. Você é de funk, você já toma plant, você é inagente, hein? Estou bem comigo, seu marido vai gostar de alguém, eu sei. Que você nunca vai ter fim, agora é só tomar plant, vou ficar debaixo desse chão, porque eu sei se foi um diamante. Magrão, coloque mais grão e água no feijão, se o seu objetivo for ganhar de mim. Por isso que agora, infelizmente, meu parceiro, cada rima que sai da boca faz um finish, ririnho. Isso não é Mortal Kombat, mas tem um beat tocando, e nós somos dois mortais que tamo rimando. Por isso eu sei que cê tá observando, pensando, que que esse moleque tá arrumando? Como isso é de freestyle, eu não sei, cê também faz e eu também faço. Por isso que eu vim provar que teu peito não é de aço. A prova disso é que eu parei pra respirar, engatirei, popopopo, e retornei pra te matar. Pra você compreender, combate o controle e o beat bate, por isso que eu nunca me limito. E o barulho do seu crânio brincando embaixo do seu black, eu sou um player e é meu beat favorito pra entender. Nessa perra, mano, eu garoto que agora eu vim me diferenciar. Eu tô levando essa porra a sério, mesmo que as vozes na cabeça peçam pra brincar. Eu não vim para brincar, eu vim só pra jambrolhar. Se você não entendeu, agora é um arrombado, como se isso daqui fosse defante. Você é o comediante, é um soco e um olho pra cada lado. E aí, levanta a mão geral, rapaziada. Mano, cê tá ligado que eu te amasso é de freestyle, cê acha isso muito louco? Porque simplesmente eu te degolo, nunca que eu decoro. E sem maldade eu te amasso, é um brutalite esse efeito sonoro. Não vai ter saído trano rachando, porque meu parceiro, cê acha que isso aqui é brincadeira? Não é na tela, por mais que eles vejam como se fosse um bagulho. Pra minha tia Maçana é mais uma segunda-feira. É a vida real, aonde só quem rima passa com potencial. Não adianta nada, você para, para, respirar. Meu peito também não é de aço, eu disparo igual para pau. Isso é trocação, aqui só mostra quem que for aquele cara com canhão. Aqui eu tenho o Salma aqui na mão e você não é artilheiro. Por isso morre, porque é que cê sacou primeiro. Mas atirou bem depois, e mano, antes de dar um, dois, eu tava pensativo por nós três. Aqueles gara que faz o verso que não supõe, eu faço isso daqui, faço valer a minha vez. Parceiro então calma, respeita o sample, quando for contra o Johnny, cê paga de piada. Contra mim sem rima sério, senão eu amasso a sua placa. Ae, não vem querer pagar de ser o cara do entretenimento, porque você vai engajar. Aqui ganha quem rima, ganha quem faz freestyle, foda-se o Tik Tok, tá chorando, abro a live. Caralho, não vou perder minha noite, segunda rap sério, tá ligado, é pico a força. Então vem sem chorar, sem pedir pra ganhar, que eu cheguei onde eu tô, sem ninguém vir me dar. Lugar, nem vez, nem voz, nem porta. Nós metemos o pé na janela e faz o bagulho de agora, do jeito que nós quer, da forma que importa. Então faz favor, sem desculpinha pra derrota. Ainda não acabou? Eu posso rimar sério sim, eu sei que o rap é compromisso. Já é, Magrão, tu quer que o Chile rima sério? Eu faço questão de fazer isso. É que eles querem que eu seja engraçado, não entende meu sentimento. O palhaço tem que fazer rir mesmo se estiver chorando por dentro. Essa aqui é a parada, e é muito mais difícil tu ser engraçado quando eles esperam risada. Papo é reto, é isso que vocês não entendem. Por isso que quando eu arranco risada, eu sou muito mais inteligente. Outra parada que eu vou te explicar, aí ele falou que eu me escuro em você, tu faz questão de me aposentar. Eu acho que você não entendeu que eu sou mais inteligente. Pra me aposentar eu tinha que ter carteira de trabalho, eu sou artista independente, porra. E aí, gostou da rima minha? Tu acha que era um rimo sério, tu acha mesmo que era só gracinha? Mas não tem problema não, eu repito, sou cria de favela. Já rimei sério, agora é gastando e eu vou te tirar pra merda. Tá ligado, né, parceiro? Por isso que agora toma. Isso tá aqui, sabe que eu sou MC, pode descer que enquanto eu vou rimando eu faço free. E aí, solução, tá ligado? Que eu já vou fazer improvisado. Por isso que agora sabe que você é moleque, cê é o doluzão. Só não vai adular, porque senão vai ser igual alguém correndo atrás do meu peixe. Esse é o meu parado, eu vim fazer. Rap de tacuada, onde cê nem pode pensar, onde é, onde vai somar. Sem maldade, mas se tem ouro aqui, certeza não vai garimpar. Esse rap tá parceiro, sem maldade. Por isso que agora sabe que na rima não mataca. E até por causa que eu vim do bronze, hoje eu quero ouro. Por causa que minha família não se sustenta de lata. E pra quem nunca viu minha cara, aqui é bem melhor você se acostumar. Por isso que sua suta é rima, pode ter certeza tem pra trocar. Então já para o beat que foi decapitado, o meu verso sempre foi improvisado. Se você não fazer freestyle com a sua alma, cê vai ser logo eliminado. Eu queria ficar fazendo flow forçado do nada, cê sabe que eu sou eterno. Do nada você veio me citando, agora cê pega o palo e põe o terno. Sabe que agora eu tô te matando, e na verdade cê sabe eu tô interno. Na verdade você vem acelerando e comprou o seu passaporte pro inferno. Já tem muitos anos que eu faço isso, mas o hip hop pra mim tá sendo bem foda. Sabe que é meu compromisso? Esses caras tão achando que são os melhores, mas na minha frente eles são babaca. Você é o tipo de mano que sempre acelera, e sempre teme quando eu mando encarada. Tá vendo isso? É que sabe? Tá vendo como você é opaco? Tá vendo como seu plano tá se transparecendo com esses olhos de água? Tá vendo agora que eu tô matando? Tá sabendo porque que é compromisso? O hip hop é bem foda, acelera demais, mas cê nunca vai ter compromisso. Sou Jota, pra mim você é um idiota, tá ganhando uma cota, só que hoje deu sua cota. Ae, porque eu vim lá de vitória, já perdi tanto que hoje eu te apresento a derrota. É como uma analogia, porque você fazendo rima é só porcaria. Eu acho que você faz rap de noite e de dia, só que não se alimenta rap panorexia. Não aguento o que te anuncia, hoje é a tragédia, em pleno esse dia. Quando eu falo de linha de noite, que hipocrisia, tanto faz, eu mato rato, mas eu sou da rataria. O 90 é rima fia, por isso que essa madrugada tá fria. Pode estar fria que eu não sei se você entende, não é por causa do moletom que eu vou deixar minhas rimas quentes. Cê me chamou de rato aqui nesse solo, sou como rato, sobrevivo lá no subsolo. Enquanto esse MC Mini é igual Linguine, só tem perspectiva toda vez que eu te controlo. Mas eu não tô usando o seu cabelo, nem o seu cerebelo, eu sou seu pesadelo. Cê vai me apresentar a derrota na rua, não precisa apresentar minha derrota porque eu já conheço a sua. Cê tá entendendo? Eu conheço bem, há muito tempo, lá no meu Mercedes-Benz. Falando do fusão, porque carro ainda não tenho, mas tem uma parada que cê não tem desempenho. Empenho, pra fazer rima ao senhor de engenho. E venho, sempre no pastura que eu mantenho. Já deu minha conta, sua rima se apaga. Nesse caso não foi por conta que eu busquei minha vaga. Cê tá entendendo? Não é uma faculdade, mas quando eu mando rima é uma universidade. 3, 2, 1... Eu sei que o beat é de Detroit, mas eu acho isso um saco. Por isso que agora eu ensino pros moleque. MC que é de verdade. Faz até um barulho de sirene, ele sofrear e virar um bumbap. Por isso que eu te bato, meu mano. Essa é a atmosfera. Você não entendeu, meu mano, o que já era. Depois de te matar, joga o teu ponto pra galera. Porque quando eu rimo, tudo vira grotenheira. O beat, o mic, o palco, a plateia. A minha boca, o que eu mando as ideias. Se cê não entende, eu sou como o Renéia. Te dando um pique, separando igual foi o G. É a cabeça do corpo, o corpo dos dois braços. Depois de duas pernas, já matei esse cabaço, piu, piu. Por isso isso é um púlpito. Cortando o seu pescoço igual a tortuguita. Deixo por último pra você entender. É duas coisas, é mole não. Cristinho rapadura, eu sou do tipo que vai trombar com a minha própria mão um camburão. Se necessário, me atesta com a viatura aí. Se você me viu, atura ou surta. A sua vida é curta, por isso agora esse é o intuito. Curta sua vida enquanto ela existe. Porque seu cérebro pensando deu curto-circuito. Não sei o que. Vem carai. Mata ele! 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 Chico, você sabe que você é estorno Por isso que eu vou batendo, meu mano Você sabe que hoje é copo Vou voltar correndo pra minha casa Ela já é estorno, vou voltar correndo pra minha casa O problema vai ser com a folhinha de novo Essa é a minha, meu parceiro Vou chegando, senta pra folhinha Você sabe, né, mano, eu te bato Até porque você tá na solinha Tá entendendo fácil na solinha Aí, meu mano, você é vixinha Maluco, garante pra caralho, mandou no caixão Essa rima é minha, porra Você tá entendendo, vou chegando, você é história Tá falando que você não é MC de momentos Você é da história Realmente isso lá eu concordo Só que agora, mano, eu rimo bem Até porque hoje é quem quem Você tá na história da história, eu tô também Mas cara, você não consegue mesmo Por isso que agora eu posso que minha rima é rara Essa daqui que é levada Melhor rima do seu round inteiro Foi você dando sua gargalhada Porque você é uma piada Mano, sabe que agora você que não fez Esse cara tá querendo manjar Só que ele sabe que é meu maior freguês Você não entende, meu parceiro Por isso que agora tá entendendo Quando sorteio até a Alemins Que ele é o primeiro a sair correndo Toca a fita, meu parceiro Aqui comigo é bang bang Da risada te amassa na aldeia No ano a rosa é venenosa Se pata no tanque Em qualquer lugar que você quiser Sabe o que é essa que é a humildade? Não é só pelo tio Lalamando Que eu fiz minha vida ser uma majestade Tudo isso é pela linhagem Essa daqui vai ser a intriga Meu ancestral me vinha como uma rainha Já desde quando eu tô na barriga É, peguei a visão Do bagulho agora que você chegou falando aqui do proceder Ela falou que ela é rainha Pá, 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 pá e tio eu consegui até entender Me acorou aqui, três filhos sozinha Nunca deixou faltar nada pra comer Preta favelada do Rio de Janeiro Se você é rainha, me acorou aqui Liga pra mim Quando eu tô aqui, ele é rainha do tio Lala Ah, o tio Lala é o cara que eu mais amassei Ela tá achando que mete mala Coitado agora, vamos falar como Seu argumento é ridículo Você foi mais que me amassou Mas no seu estado eu tenho mais título Não consegui, quem vai ver Como é que tá de brincadeira Pode balançar a carreira Valor que vai me matar pra mim Você é uma ligeira Pode me matar, caraca Isso não vai acabar com a minha carreira Vou voltar mandando moró aqui Igual Michael Jackson Andando pra trás igual a sua carreira Tá tranquilo porque eu não fui estado Eu não vou falar nada Ela falou que quando Falou o nome dela, o Johnny corre Fala coitada, deu mancada Eu não corri, eu saí andando Você fica improvisada Subi aqui e te amassei Eu não corro de você Se eu andar é porque eu tenho caminhada Facilidade, vou te bater na base Se você quer rima, garanto que temos Tá ligado, depois que eu fazer essa batalha Eu vou te destapar Marte Eu vou te destapar Vênus Eu não sei o que vai acontecer Eu sei que na batalha você é tipo Vena Você era em barulho, mas não vai arrumar nada Porque nessa batalha eu vi que você é mais ou menos Papo reto, você vai ficar pra trás Você acha que você é moço, mas você é tipo uma bloc Você tava se concentrar aí na água Você vai interrujar o impado, tá mais pra o rock Tá ligado, esse é o cara do detróide O rei da era do tiktok E tá hypando só quando esse bagulho ficou famoso Não arrumava nada quando isso aqui era hip-rock Certo? Isso tá bem claro pra você entender Você tá ligado que o impado chega calmo nessa base E assim na rima ele acaba com você Sabe por que? Que você é um inseto E agora você vai botar bem discreto Você é hip-hop quando isso aqui virou fogo Mas já dominava quando era papo reto Sem maldade Pois é que eu falo, eu ataque na do tiktok Ele disse que gostava Quando essa perra aqui era hip-hop Que porra de rima foi essa? Eu quis o meu ego? Isso é intertip-hop Se fossem enxergues, tão cansando da cego Eu sei que as coisas mudaram Eu sei que vários aqui inovaram E quem não conseguiu se adaptar Pimavam os que reclamaram Sabe por que? Puxa, rima, salzequana Homem-na-aranha Eu tô de volta de casa Te amassando dentro dela Não é questão de panela Se panela em que tomado a sua casa Você ganhava Mas contra o Brenos Não me travava Nego, eu tô muito rito Sabe, eu aguento clima É um Brenos Que fronteiro Fazendo carga em piscina Serra elétrica Ele gosta De estufada métrica Hoje você susta Em minhas ondas magnéticas Olha no meu olho aqui Porque eu me inspiro em você Assim como o MC E mando pra todos que Se inspiram em mim É só um dia que acreditar Que a gente vai tá aqui Semana retrasada Eu tava na Bahia Assistindo o Barreto E mafo esse irmão Tua lei humana é foda E é inspiração Então hoje eu vou te bater Só para eu ser campeão Prazer, prazer Como que vai tá Eu queria ver Você lá no meu lugar Se você ia ser Pesado na Bahia Brota no meu estado Que você não dura um dia a pouco Eu não vexava Eu não vexava Let's get it, let's get it Yeah Let's get it, let's get it Yeah Let's get it, let's get it Yeah 3, 2, 1 Eu pelaria no seu estado, eu admiro a baria Mas antes de tá lá, eu tava no Piratininga Antes da câmera me filmar, ô cabra da peste Então sai do nordeste, brota no extremo oeste Que você vai ver, que lá também tem rima Lá também tem os cana, tirando a nossa vida Lá também tem pivete, tem um sujeito homem Se alimenta do grito, cê vai morrer de fome Cê vai ser feito, é desse sujeito, é com vontade Também vejo o seu olho, enxergo a sua verdade Encosta na minha quebra, cê não dura uma frase E dentro do meu estado, você durou duas fases Quem é essa? Cê tá num passa, essa conversa Me treça, imo na praça, tô com meus parça A beça, cê sabe fruta, que eu tô na luta E as peça, que eu luto com que fui dozinho garça Tá porra Miro, atiro, um tiro, daqui eu já te quero tiro Vai ser a primeira vez na história Que uma estrela vai ter inveja pro meu filho Sabe bem que cê não assume Dessa daqui você vai sumir Hoje eu vou apagar o brilho aqui desse vagalume Nem sou a Paulo, sabe muito bem, melhor você volta pro colo Da sua mãe, com sua derrota eu vou estourar o champanhe Mas a atenção deixou o coração marinha, só fala por mim E eu juro por Deus que ele tá querendo ter seu fim É por isso que, você sabe bem que você padece Essa aqui vai ganhar de mim, você esquece Sabe que esse é o fim, claro que o que eu te obedece Ei! Não importa como é que o beatbox eu vou precisar dar post-line Eu não quero que vocês gritam Eu só quero fazer meu freestyle Cê sabe que, sempre pra cima, pra cima É daí o potencial E se meu pai encaixar no pitch Vai ser fazer um put-line E a Maria! Falou, falou! Mas na verdade, parceiro, você tem errado a rima e então Tem três Mariela no céu Só que hoje a Maria é o som Por isso que hoje você é a lua Entende? Eu fico aqui no teu fim Você é a lua e eu sou o som Você só brilha por causa de bem Porque esse, na verdade, não é o vagalume não Porque na verdade, hoje cê para no chão No final de tudo, você vai caçar vagalume Vai achar um milhão Um milhão de impeto Você é uma formiga do hoje Comer na minha mão Entende? Você não passa, não canta não É que na verdade é sem graça Não faz improvisação Sem caixa no pitch, não Realmente isso não desanima A rima grossa é drop no beat Ela é uma batalha de rima Só que, parceiro, entende e não se engana Só em forma do drop Que não faz bacana É como se eu fizesse o meu primeiro fim E na minha frente eu disse o primeiro MC Não sei o que cê tá fazendo, o que cê vai sentir Não sei se cê vai me escutar ou se cê vai me ouvir Não sei se você vai me ver ou vai me enxergar Não sei se você vai correr ou se vai ficar Você tem duas opções, toco corações Nas suas mãos você tem o morrer ou matar Eu tô aqui pra fazer minha clima fluida Quando eu faço a minha rima eu escuto ruídos Por isso que a sua clima ficou em ruínas Você é um filhote e eu escuto seus gruninos São palavras complicadas que eu jogo Por isso na sua frente nesse jogo eu taco fogo Eu consigo ver a mentira pulando dos olhos Por isso eu te desconstruo e faço de novo Tá me entendendo? Tô calmo, fazendo a rima Cê tá perdendo? Tá alto, tirei sua vida Por isso que você é um arrombado É um cachorro caramelo, um cachorro amedrontado Não sei, botei a água e a ração Botei a água e a ração, refrão Botei a água e a ração Cachorro vem calminho, cê vai comer na minha mão Cê acha que é bom? Mas meu parceiro eu já vi agora Que não tá bom pra ser hoje Então nessa noite não tem problema Que cê veio com esse tema Sobre cachorro eu vou acabar com essa pose E te é pra um pep desse jeito Agora amasso, ocupo todo esse espaço Mostro pra esse cabaço Que acha que vai domesticar um vira-lata Vem fazendo pecs, pecs Que eu chegue e arranca o seu braço Cê tá buscando? Parceiro agora vou chegar aqui te amassando Porque não tem problema Vai ser daqui pro seu túmulo É o cúmulo Não sou o primeiro emício E sou o último Que vai voltar pra você Que não adianta nada Com certeza meu parceiro Como chama paga Como agora o chão cê vira baga Nós fiz em cima Porque contra mim Meu parceiro não arruma nada Mete nela Tá todo bravo Que a teoria é de cachorro O ano inteiro eu já tô enjoado Sou cachorro A personificação dessas ruas Mas faço a minha Meu parceiro faz favor e faz a sua Que eu aqui Tá No improviso morado Cê sabe ô Zulu Vou matando o JP Cê sabe que agora o céu fica azul Sabe que o freestyle eu assumo Hoje tá rimando É preto em geral Vai falar Ai Zulu Sabe que agora eu te mato Naqueles deitaços Faço verso consciente Naquela picota mesmo Sabe que é negão Mandando verso pra frente Hoje eu te mato De um jeito que você sabe Que mantém disciplina Fazendo versos concisos Tudo aquilo que você nunca imagina Quebra no laço Não tem como você sabe Que agora o negro Tá invadindo esse espaço Eles tão falando Que eu não tô rimando nada Só que é o que eu faço Agora você vai poder Tentar entender Só que são versos Que não são clichê São coisas que você Nunca vai compreender E Yo Oh shit E aí JP 45 segundos Yo 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 Tranquilidade Cê fez um monte de flow E variedade Falou nada com nada Essa sua habilidade Por isso que eu sou frio Como um cacto Quando cê não grita As ilusões não tem impacto Cê Tem que rima Cê Cê Rima que nem velho Cê Quando rima Eu percebo Que não tem critério Cê Engroça a voz Como se fosse gazelle Não O moleque magro Vai te mandar ao cemitério Play Contra o jota Vai pra mim Cê é idiota É chacota E por isso que agora Tomou bota Sabe qual vai ser o nome Da sua derrota Na sua lápide Vai tá escrito Ai jota Que é isso Não é a empresa Eu vim do gueto Podia ser o guri Ou podia ser o barreto Como Alva disse no grito Só que agora Eu faço bonito Colocando sua vida a prova Porque o jota é um gabarito Dessa Porra de É porque tem que ter medo Pra você poder seguir a sua viagem Tem os mano com medo Quantos mano com rig Que tão na função O Yank já disse Os falador Os falastrão Essa função Já rastrarão Cê pode tirar o nome da lista Porque quem tá no underground Senta dentro de um sorteio Mano ainda é artista É por isso que cê tá no fim Eu faço essa parada É só finis de rim Eu disse que o barreto Que hoje eu me tomo um mainstream Pra mim E não importa Se cê rima Eu tô no alvoroço O roupinho da zona norte Hoje o seu ventinho de sabre Vai tá no meu pescoço Porque é o mais bonito Eu tô improvisado No pescoço É Freud E em São Paulo Tem uns amigos bem chateados Você tá ligado Você veio até aqui em bolsa Que agora você vai tomar porrada Ele falou que Enquanto ele tem medo de morrer A geladeira vai tá lotada Só que você tá ligado Você tem talento batido Só que tem talento Só improvisada O único medo que eu tenho É medo de ter medo Não tenho medo de nada Tá entendendo Você vai ficar pra trás Porque eu vou te matar Se você achar um leão na savana Só que eu sou cima Você é o Sky Tá ligado Eu te mato Com certeza Você é um cara horroroso Não adianta Você tem tente Ter lua É rugido Mas que eu ir beijando Quem vai ficar pra trás Não vai ser o rei na savana O que eu vou te matar Você acha que você é um bacana Não Eu te mato Vocês sabem que agora Eu mando pipoco Eu sou o homem O menino lobo Eu sou o prado O moleque leco Tá entendendo Eu já te apropelo Eu sou louco bastante É por isso Que eu já te ensinero E te tiro bastante Você falou do falador E do falação Mas foi irrelevante Tem o falador O falação E o alto-falante Então rapaziada Esse vídeo foi simplesmente Uma hora das melhores rimas perfeitas Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Sugestão de próximos MCs Tamo junto É nóis Falou O que achou do tema O que achou do tema